Essa nossa campanha de curas, milagres e libertação, nós temos aprendido sobre essa estratégia do inimigo. como que o inimigo ele tem agido como que o inimigo tem atuado no povo de Deus nas famílias, nos lares nós temos aprendido como que o inimigo se filtra no meio da igreja como que o inimigo se filtra nos projetos nos negócios quais são as armas que ele usa quais são as armas que ele tem conseguido entrar dentro dos lares e das famílias e nessa terceira semana, nós vamos falar hoje sobre pactos involuntários eu quero que você se coloque em pé que vem a ser a palavra do Senhor eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Josué capítulo 9 louvado seja o nome do Senhor grande é o Senhor pedindo o Senhor no nome do Senhor graças a Deus glória 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 nas sextas-feiras nas sextas-feiras nessa campanha mas o meu verdadeiro intuito é revelado por você qual é o impacto que todas essas estratégias têm no mundo espiritual na nossa vida qual é o impacto que todas essas coisas tem no mundo espiritual para quem está acompanhando a terra protetiva na recorde na verdade é uma bênção eu tenho aprendido muito com essa novela bíblia a novela ainda não chegou nesse texto bíblico está quase chegando então nós vamos ler e assim que nós temos você vai se assentar você vai deixar a tua vida aberta nós vamos ler várias referências espírita hoje nós vamos entrar mais dentro da palavra Josué capítulo 9 diz assim sucedeu o que? ouvindo isso versículo 1 todos os reis que estavam da quinta de Jordão nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do mar grande de fronte do livro os Efeus os Amorreus os Canameus os Ferezeus os Efeus e os Jeruseus se ajuntaram eles de comum acordo para beijar contra Josué e contra Israel feche os teus olhos coloque as tuas mãos no teu coração Senhor Deus Israel a tua palavra foi lida Senhor e a tua palavra é dina de toda aceitação é a tua palavra é a tua palavra que muda é a tua palavra que muda que libera Senhor Deus trabalha no coração de cada um de nós essa noite Senhor Deus cuida de cada vida que entrou na tua presença dessa noite o Senhor sabe que cada um de nós precisamos por isso Senhor Deus em nome de Jesus nós anulamos no mundo espiritual toda ação toda a séria maligna meu Deus trapeziar a atenção da igreja em nome de Jesus que está no lado todo o esforço das crevas para anular para distrair para criar a canceira para trazer a sua ilustração Deus Deus abriu a atenção no teu povo abriu os homens que enquanto estiver aqui nos cantam a tua palavra Deus, que já haja libertação que já haja cura que os lares já sejam visitados pelo teu nome de Jesus Deus, que os corações já comecem a perceber as promessas e as bênçãos e as desamardias as amarrações das trevas já começam a cair no terra pelo poder da tua palavra porque está escrito o Senhor assim será ó Deus, que as palavras que saíram da minha boca não voltarão para o invadir mas antes cumprirão a teoria de a paz podeis acertar o nome de Jesus ó Deus, ó Deus louvado seja o nome do Senhor ó Deus, ó Deus vem, viva, viva, viva pra quem está assistindo a terra permitida você vê durante todos os capítulos que Moisés passou para Josué um comando pra que Josué pudesse liderar o povo de Deus Josué passou a ter uma grande responsabilidade nos passões liderar um povo tão grande como as areias do mar um povo tão poderoso que não se podia praticamente encontrar e nós conhecemos os desafios que Josué teve para liderar aquele povo e nós sabemos que Josué venceu chegou venceu venceu ai e muitas outras conquistas estavam ali para serem vencidas muitas batalhas precisavam ser vencidas assim é com a minha vida e com a tua vida existem batalhas que eu e você não conhecemos preparadas para nós lutas belejas grandes empates que a minha nos espera e Deus sempre quer contar com a nossa firmeza com a nossa força espiritual com a nossa perseverança é por isso que sempre Deus nos leva a orações as meditações da sua palavra às vezes você pensa que você já está forte e Deus está pedindo para você continuar orando Deus ainda está pedindo para você fazer madrugadas com Ele Deus está pedindo ainda para você se ganhar os bons Deus ainda está exigindo mais de você mas tudo isso Deus nos pede em impunência aquilo que está adiante de nós das grandes lutas que nós teremos ainda que enfrentar e sempre quando Deus começar a te abençoar e me abençoar o inimigo vai reunir tudo o que ele puder contra mim e contra você se ele não puder vencer a minha você sozinho ele vai seguir o inimigo com outros valentes o reino das trevas e vai pelejar contra nós ele vai levantar pessoas para tentar se infiltrar no nosso caminho vai tentar entrar na nossa mente no nosso coração tentar entrar na nossa família na nossa empresa nos nossos negócios ele vai tentar fazer tudo para frear as nossas conquistas e esse texto que nós acabamos de ler nós estamos vendo assim assim que os povos ouvirem a palavra de Josué porque aquilo que Deus faz todo mundo fica sabendo você pode não ter amizade com muitas pessoas mas tem muita gente que você não tem amizade que não sabe o nome não conhece a casa não sabe o sobrenome não conhece a família mas essas pessoas sabem quem você é essas pessoas te observam essas pessoas estão te espreitando estão vigiando você elas sabem das vitórias que você alcança assim que foram aqueles povos nunca viram Josué na vida mas sabiam das vitórias conquistadas por ele e por seu povo aquilo que Deus faz na minha na tua vida chega longe às vezes tem pessoas de outros estados que sabem as vitórias que você tem conquistado glória e isso é para glória honra e louvor no nome do Senhor e Deus que você serve as pessoas estão sabendo daquilo que você tem descendo daquilo que Deus tem de melhorar e como aqueles reis não podiam vencer ao povo de Israel sozinho eles firmaram uma colisão uma aliança nós vamos falar muito da aliança hoje e o que eu tenho para falar para vocês é muita coisa que eu tenho que resumir e eles fizeram uma aliança fizeram uma colisão quando o inimigo não conseguir ir contra você ir contra mim sozinho ele vai fazer colisão ele vai fazer aliança com outros mais poderosos e eles vão vir contra nós mas pode vir meus amados pode vir de qualquer jeito de qualquer maneira de qualquer dúvida porque o Senhor dos exércitos está conosco a palavra de Deus diz que a casa de Arão confia no Senhor a casa de Jesus não confia em carros em cavalos em cavaleiros a casa de Arão confia no Senhor é o Senhor quem vai te dar vitória é o Senhor quem vai te exaltar se atentamente ouvires a voz do Senhor que eu tenho não é a minha voz não é a voz do teu pai da tua mãe é a voz do Senhor o Senhor que o Deus te exaltará sobre lá todas as nações da terra e eles te fizeram aliança eu não sei se a tua Bíblia tem um subtítulo mas o subtítulo de Josué 9 é assim o estratagema ou estratagema de 12 judeunitas os próximos povos que Josué iria combater eram os povos habitantes de judeirão e Josué não sabia quem é esse povo muitas vezes eu e você nós não conhecemos bem o nosso inimigo às vezes pelo fato de você estar na igreja às vezes pelo fato de você ser convertido ser batizado há tantos anos você talvez pense que você já conhece o inimigo e você não conhece é por isso que Josué enviava espirias porque nós precisamos de todo tipo de informação sobre o nosso inimigo se eles têm cidade edificadas se tem muitos guardas na entrada nós precisamos de informações do nosso inimigo nós precisamos de estratégias porque o inimigo sofre outra vez da estratégia nós vamos seguir o texto do livro louvado seja o nome do Senhor versículo 3 os moradores de Gideão por envolvido o que Josué fizeram com Jericó e com Aire usaram de estratégia usaram de estratégia e na verdade se você olhar na Bíblia ou no Senhor Bíblia estratégia significa adivosidade significa a mesma a mesma palavra que o Chávez dizia astúcia não contar harmonia astúcia chapulho é perdão chapulho obrigado Mário por me corrigir chapulho dizia não contar harmonia astúcia inimigo ele é astuto é por isso que o Chávez dizia que Satanás chama doze domílias quando Satanás vem sobre a minha sua viva a minha casa ele vem com astúcia e astúcia é algo que não dá para perceber é algo que não dá para identificar só o Espírito Santo de Deus para revelar só o Espírito Santo de Deus para mostrar que ele está infiltrado escondido ali se não vão passar meses anos e o menino continuaria falando continuaria agindo interferindo mandando dando instruções às vezes você ouve voz às vezes você ouve uma sugestão então é Deus falando a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão você pode perceber hoje tem confusão Deus não está no reino quando Deus confirma tudo acontece de forma rápida abençoada clara limpa e esses homens esses moradores eles precisam criar uma estratégia olha nós precisamos se infiltrar olha as palavras que Deus usava se infiltrar no meio de essa regra não tem outra forma não tem outro jeito a gente precisa se infiltrar eu falei na semana passada que infiltração quando acontece na parede ela vem para destruir ela vem para amanhã com a sua parede com a sua pintura com os móveis com a sua casa enquanto não for tirada lá na raiz ela não sai e o papel do inimigo é se infiltrar nós vamos ver hoje o maior nível de comprometimento que o inimigo tenta fazer na tua vida é esse nível é pacto de voluntário esse é o pior nível de todos só o Espírito Santo para mostrar na tua vida e na minha vida o Espírito Santo que está encontrado que ele está mandando e está colocando porque do contrário nós não vamos perceber e você pode perceber que quando estava acontecendo toda essa estratégia do inimigo com o povo de Deus Deus estava quieto tem hora que parece que Deus não está fazendo nada tem hora que parece que Deus não está vendo que Deus não está se importando com a minha dor com a tua situação tem hora que parece que Deus está dormindo mas Deus faz isso de propósito Deus quer ver até onde vai a nossa confiança qual é a nossa postura de Deus qual é a nossa postura de Deus Deus tem um tempo certo para agir a minha vida Deus tem a hora o minuto o segundo o dia tudo certo para entregar nas nossas mãos aquilo que a gente percebe não é porque Jesus é um grande exército a sua disposição que é que podia fazer as coisas da sua cabeça não é porque você serve o Deus poderoso não é porque você carrega a mira debaixo do braço que você vai fazer as coisas da sua cabeça do seu jeito e da sua forma para Josué saber se Deus ia dar vitória ou não se Deus era com ele ou não ele tinha que consultar o Senhor e muitas vezes nós perdemos muitas coisas diante de Deus porque nós deixamos de consultar a Deus Senhor é da tua vontade essa situação Senhor eu tenho dinheiro para viajar eu tenho as condições mas é da tua vontade é esse ano é essa hora é esse mês o Senhor quer que eu vá nós temos que consultar a Deus para todas as coisas glória a Deus para a gente poder caminhar com segurança para a gente poder tomar atitudes decisões com segurança não é porque o dinheiro está no banco não é porque o dinheiro está guardado está nas mãos está fácil que você vai fazer as coisas que vem na tua cabeça mas eu falei para o amor a casa de Arão confia no Senhor e confiar no Senhor é se sumir até a vontade é se sumir até a obediência porque que quando a gente tem condições a gente quer fazer do nosso jeito quando a gente não tem a gente corre rapidinho vai assim seguindo isso do Bíblio vou tomar do Sexto Senhor olha versículo 4 os adestratágema e foram e se fingiram em baixa roça e levaram os sacos velhos sobre os seus jumentos e outros divinos velhos roubos e consertados e nos pés sandálias velhas e emendadas e roupas velhas sobre si e todo o povo que traziam para o caminho era seco e colorido foram ter bom o Jesus ao Arraial ajudá-lo e lhe disseram a ele e aos homens de Israel chegamos de uma terra distante fazeis pois agora aliança conosco a primeira coisa que o inimigo quis fazer isso não era um amigo a primeira coisa que o inimigo quis fazer quis revelar foi que o homem de Deus o servo de Deus fizesse aliança com com ele olha só então a gente vê que o princípio das trevas ele é todo feito de mentiras eu não vou repetir mas já falamos muito sobre isso a grande estratégia de Satanás contra o povo de Deus é mentira e nós vemos aqui que a forma que eles encontraram para se infiltrar no meio do povo de Israel lá no Arraial aonde viviam os irmãos em harmonia em alegria o inimigo queria ir lá é onde você está querido é lá na sua casa é lá na sua família querido é onde você está ele não se importa ele não se importa do nada ele quer ir até mim e até você ele quer vir atrás e a única forma que ele se encontrava foi se vestir de mentira foi usar a mentira então se vestiam de roupas velhas arrumaram sapatos calçados velhos arrumaram outros divinos velhos com roupas achavam sapos velhos usados colocaram pontos secos olha o detalhe que o inimigo teve para poder entrar no arraial do mundo de Deus é por isso que Satanás nos estuda tanto para conseguir entrar na nossa vida para conseguir entrar nos nossos negócios porque uma vez que ele entra ele estabelece a sua animação o texto bíblico que nós estamos vendo está nos revelando isso no século 21 no dia 13 de janeiro de 2017 para muitas pessoas hoje é tipo como o dia dele passar sexta-feira 13 mas para nós que estamos na presença de Deus você pode decidir esse é o dia que o Senhor Deus fez alegre vamos vamos exigir esse é o dia que Deus fez para mim e para você e não tem tempo não tem nada porque todos os dias para mim e para você são bons estão abençoados que é o dia do Senhor glória de Deus você consegue ver dentro do texto do livro a estratégia do livro e a palavra diz que não foi um homem só não foi um voo dois foram os moradores o inimigo não veio sozinho e eles pegaram toda essa bagagem e foram até Israel e foram direto no dono no chefe da tribo no condutor foram até Josué e disseram teus cérvios mentira vem de uma terra distante mentira ouvirmos falar da grandiosidade que isso que Deus fez isso é verdade usaram a palavra de Deus usaram o que eles ouviram e foram até Josué e disseram Josué faz a aliança conosco o maior símbolo do casamento é a aliança é por quê porque quando se fala em aliança está falando em compromisso está falando em comprometimento é por isso que no dia do casamento aquela união que está acontecendo não é apenas uma união simbólica mas é também uma união espiritual está sendo registrado lá nos céus está sendo registrado no mundo espiritual a palavra de Deus diz que aquele que se une a uma constituta torna-se os dois uma só carne porque ele fez uma aliança se você olhar na Bíblia você vê que Deus fez aliança com muitos homens de Deus Deus fez aliança com Adão e Eva Deus fez aliança com Adão e nem se chamaram ainda Adão meu amado você não precisa estar ainda naquele momento que Deus quer que você esteja o que vale a pena você estar na presença de Deus aquilo que você aquilo que Deus quer que você seja aonde você aonde Deus quer que você esteja isso vai acontecer isso vai acontecer eu o que você quer que você esteja